Alô, Fábio, tudo bem? Olha só quem fez xixi certinho, eu! Isso não é ideia, não, bô. Tô brincando, ele, ele fez xixi certinho, o Johnny! Pulou! Ô, Dionão, vai lá agora que depois eu te dou petisco. Agora eu tô trabalhando, Dionão, tem que entender. Enfim, Fábio, sejam bem-vindos a mais uma dosezinha de quê? De felicidade. Você tá precisando, eu tô vendo na sua cara. Na verdade, eu consigo ver além, eu consigo ver por dentro. Porque você tá precisando de uma felicidade, hoje eu vim te proporcionar isso aqui só um pouco também. Dez minutos, coisa rápida. Depois, ó, parte assistir outro desse canal aqui. Vocês sabem que assim, mano, escrever errado é um negócio que pode te levar problemas pra vida. Vocês lembram daquela vez lá, deu exemplos de como o mau uso de uma vírgula pode acarretar em, sabe, deslizes sociais que não é legal. Entende, mano? E pior do que isso é quando você erra a palavra inteira. Entende, mano? A vírgula é só um detalhe que se você erra, te causa prejuízo. Mas agora, errar uma palavra, isso dá briga, dá confusão demais. Por exemplo, olha o que aconteceu lá em Campo Mourão. A pessoa tem uma loja de coxinha, né? Ela falou, boa tarde, pessoal. Temos uma promoção, compre quatro salgados e ganhe um soco. Olha, pensa. A necessidade de você agredir alguém depois dela ter comprado o seu produto? Não tem. Mas ali ela erra. A pessoa erra a palavra, queria falar suco. Aí ela vai lá e vai. Ah, compra salgado que você ganha um soco. Ó, não é legal. Não é legal. Chega um cara estressadinho e fala, como assim? Você vai me dar um soco, irmão? Tá ligado? E já parte pra agressão. Tome. E o problema é que aqui, nem o corretor ortográfico iria te salvar. Não salva. Porque soco é uma palavra, né? Então é por isso que eu falo, presta atenção no que vocês estão escrevendo. De verdade, família. Olha o outro aqui também. A pessoa manda assim, ó. Mas vai dar certo. E manda uma foto de um cachorro fofinho. Primeira coisa que você pensa em responder é o quê? Ai, que lindo. Fofo. Mas no caso desse aqui, não. Samsung. Fofinho. É que tá muito próximo. As palavras aqui são muito próximas. Fofinho, Samsung. Já me vê. Tá ligado? Acabei errando. Esse é compreensível. Tá na cara que fofinho é muito igual Samsung. Então eu te compreendo. Autoescola Flash. Boa noite, arrombado. Por acaso você conseguiu marcar a minha prova do CFC? CFC não é Curitiba Futebol Clube, tá? É carta de carro. Esse F eu não sei porque que tá aqui. É carta de carro, tá ligado? Eu gostaria que fosse na quarta-feira, se desse. Aroldo. Corrigindo, né? O arrombado que ele falou ali no início era Aroldo. Enfim, não quis te chamar de arrombado. Foi o corredor. Você vê que, ó. Só visualizou aqui. Agora se ele respondeu, eu tenho certeza que não. Hoje um grelho pousou na minha cara. Amo a natureza. De graça, assim? Ela do nada... Opa! Ó! De graça na minha cara, um grelho. Não é comum, tá ligado? Que Deus deu uma última semana a todas. Não, esse é o momento que você bloqueia a pessoa. Você fala que não é última semana o quê? Você quer morrer, você vai morrer sozinho pra lá, pô. Última semana. Eu quero mais várias semanas, pelo amor de Deus. Ai, não dei o petisco pra você. Você quer o petisco? Você quer o petisco ou não quer? É, vou lá. Dá pra ver que ele mijou certinho. Se não der petisco, ele vai mijar tudo errado de propósito. Aqui, ó. Calvo que só ele... Tá bom, né? A mensagem do pai. Aí ela mandou 5382. Deve ser algum código de verificação, né? De duas etapas. Aí tá. Morreu o assunto, ele falou depois. Dez da noite. E aí, filha? Baixa. Um CH, um filme pro pai. Aquele do rato. O rato William. Erei. Rato William. Baixa. Ah lá, ó. Ó a teoria. Teoria é essa se os pais pudessem trocar todas as palavras do teclado por emojis diferentes. Uma com o dedo mais assim, outra com o dedo mais assim, outra com o dedo um pouquinho mais pra baixo. Eles fariam isso, porque eles adoram usar esse emoji. Mas o foco não é esse, né? O foco é o rato Williams, que a gente tanto ama. Faz comida. Acho que vocês não estão entendendo qual que é. O rato Williams, mano. O filme rato Williams. Precisa no Netflix aí. Que é no Disney Plus, é verdade, né? Que é o rato que cozinha, né? Que fica aqui, ó. No linguine aqui, tá ligado? Vai ajudando a cozinha. Williams. Pô, saudade dele, inclusive. Gente boa. Gente boa demais. Gente boa também é o Erradas Escritas. Essa página de Twitter aqui maravilhosa, que a gente tava vendo essas imagens. E agora eu já pulo pra outro cara, gente boa, que é o Erros Digitação, que aqui vai ter mais coisa, tá bom? Nossa. Eu acordei e comi um macho inteiro. Aí a outra responde, eu também. Aí ela falou, um cacho. E aí depois que ela, depois que ela para pra pensar, fala, nossa, mas minha amiga comeu um macho inteiro hoje, então? Nossa senhora. Que horas? Porque, ó, duas da tarde, mas foi agora matinê? Foi agora das oito da manhã até umas meio-dia? Ué, dá tempo? Enfim, é uma coisa louca, né, mano? Tem que tomar cuidado, senão você fica com fama do quê? De empoderada demais, sabe? Que controla o seu corpo e faz o que você quiser. É isso, você quer isso? Quer? Então tá bom. Começa assim a conversa. Meu tio passou seu Insta pra cosetar meu PC. Insta não, né? Olha que vacilo, meu. Inta. Meu tio passou seu Inta pra cosetar meu PC, quanto cobra, né? Então é isso. Aí o cara falou, olá, desculpa, eu não trabalho com isso. Deve ter se enganado. N, você não tá atendendo. Não tá entendendo, ó. Fez o outro pagar de louco. Aí ele falou de novo, quero arrumar meu computador, PC, quanto cobra. Aí ele, olha, eu sei arrumar, tá? Eu sei arrumar, mas eu não trabalho com isso. Como é o nome do seu tio? Ah, Fernando, por quê? Aí ele falou, você não tá, entende. 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 Arruma meu PC, porra. Pago muito. Onde você mora? Passou o endereço aqui e falou, ah, é pertinho. Ah, posso arrumar, mas eu não tenho noção do quanto cobrar. E aí começa uma loucura. Aí agora eu peço até que você se sente. Porque você pode ficar confuso e cair no chão, tá ligado? De confusão toda. Aí ele soltou aqui, ó. Três, né? Olha a sugestão de preço pra arrumar um PC. Aí o cara falou, três o quê? Trezentos. Nossa, é muito. Trinta. Aí ele falou, cinquenta. Três mil. Cinquenta. Trinta e cinco. Olha, para pro Fernando falar comigo antes. Tá muito estranho isso. Quem? Seu tio Fernando. Você não tá entendendo. Aí depois disso eles cortaram, porque eles estão até hoje conversando. Eu não entendi o que ele falou. Então assim, pra sempre eles estão nessa conversa eterna. Nunca mais parou, mano. Olha o outro aqui, ó. Foi vender um carro. Carrinho conservado, né? O problema é a forma de pagamento, mano. Porque ele falou assim, ó. Eu tenho esse Siena, 2010, 2011, completo. Eu tô vendendo por vinte e quatro mil. Pego útero no negócio. Pera aí, meu Deus do céu. Gente, é um assunto delicado. Eu sei que não é todo mundo que consegue ter filho. É um tema delicado agora. Você ficar trocando útero por carro, achando que vai resolver seu problema, não vai. É médico, tá ligado? Você tem que ir no médico, velho. Eu não gosto de me alterar, mas é isso. É que tem gente que tá doida. A branca de verpes. Imagina se você vai elogiar uma mina, né? Chamando ela de uma princesa da Disney e solta uma dela. A branca de vermes. Ou seja, tá com tanto verme aqui, ó. Tá ligado? Tanto verme no estômago. Ficou tão branca. Ficou pálida. É isso que ela vai entender, né? Cai a pressão dela na hora. Fala, será que alguém percebeu que eu tô doente? E aí, ó. Começou um papo aqui sobre Christopher Nolan no WhatsApp, né? O diretor, o Nolan, né? Aí ele falou, ó. Não manjo muito, né? Desse cara. Diz um filme dele aí. Aí ele deu exemplos, né? O Interestelar, a Origem, Tenet, a trilogia do Batman, Cabeleireiro das Trevas. Eu já imagino um cabeleireiro que fica lá no inferno lá, tá ligado? Fazendo aqui o pezinho do Satanás, né? Fazendo um topetinho do Hitler. É o que eu imagino, mano. Não sabe que o Nolan tava nesse ponto, mano. Outra conversa. Você foi no show? Que show? De stand-up. Quê? De stand-up. Aquele que ri. Entendi, mano. Não, e tem uma padaria aqui, mano, que é, ó, especialista em inventar doce. Ela inventa. Ela inventa doces. Por exemplo, o Donald. Tem o Dunn's. Ó. São diferentes. Doces completamente diferentes, mano. Tem o Dunn's colorido. E tem também os Don'ts. Chocolate. Tipo assim, não coma. A gente fez isso daqui, mas, ó, Don'ts. Você vê que tá me dando uma vontade de comer isso aqui, que é uma beleza, viu, mano? É o mais simples que existe. O cara fez um Don'ts com uma bolacha dentro. Mas, mesmo assim, mano. Nossa, o que eu comeria isso aqui não tá escrito, mano. Comeria o cinco. Ó o outro aqui, que vai vender um Playstation. Aí ele fala coisa que não deve, mano. Play Stalinista 2. E não preciso nem falar quem foi Stalin, né? Stalin. Nós nunca seremos amigos, porque entre tanto caos, você ainda vai ser sempre a pessoa pela qual meu coração acerola. Eita, meu Deus do céu. Eu gosto de acerola. Vou botar ela na minha frase. Nossa, eu vou ter que fazer um vídeo. Não, eu vou até finalizar esse vídeo aqui, porque agora entrou num tema que eu até murcho, tá ligado? Que eu vou ter que falar sobre isso de novo. Tenho que fazer outro vídeo sobre placas pra tentar mudar essa realidade que tem um tá entre a gente. Porque, olha só, você lê isso aqui, você não entende. Você fala pra você, olha. Prezados atendendo clientes através de estamos telefone. Então, olha. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Quem é que faz isso? Por que você tá pulando a linha? Por que ele tá escrevendo por colunas? Ele tá prezado, tá ligado? Ele quer que ele ache que alguém vai ler assim. Prezados clientes estamos atendendo através de telefone. Tá faltando palavra, tá faltando a palavra de. Através do telefone, de telefone. Olha, eu também fico confuso junto aqui. Virou uma maçaroca na minha cabeça. Uma salada. Mas eu preciso falar sobre isso. Então, eu vou até acabar esse vídeo aqui. Não quero me prolongar muito, sabe? Eu vejo uma placa errada e eu falo, não. Preciso agir. Isso é o bom. De ser influencer. Pessoa que influencia. Tem que influenciar as pessoas pro bem. É isso, família. Espero que vocês tenham gostado. Vambora. Se quiser ver outro vídeo meu aqui, não vou achar ruim, tá? Inclusive, recomendo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.